Na faculdade de medicina da universidade de Lisboa tem algo insólito em exposição a cabeça de Diogo Alves, o maior serial killer de Lisboa ele viveu no século 19, assaltava e tirava a vida de fazendeiros humildes que iam até o centro de Lisboa vender seus produtos depois atirava seus corpos no aqueduto das águas livres a época as autoridades pensavam que ninguém teria interesse em tirar a vida de vendedores pobres pensavam estar diante de uma onda de suicídios e não investigou a cerca de 70 pessoas provavelmente mortas pelo criminoso em algum momento Diogo deixou de jogar pessoas no aqueduto e formou uma gangue e com a ajuda de outros ladrões passou a invadir residências sua carreira criminal encerrou ao ser preso por invadir a casa de um médico e ceifar a vida de todos os moradores ele acabou na forca e sua cabeça virou material de estudos e segue conservada com seus olhos abertos em um semblante assustadoramente tranquilo com seus olhos abertos